Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela, e se ela descobrir Eu perco ela e ela, se ela descobrir eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela, e se ela descobrir Eu perco ela e ela, se ela descobrir eu perco ela e ela lá 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 nãoet Muito, muito otur evitore Essa casa vem duas pessoas ajenas Já que não sabe de nada Já que sabe tudo Estou vendo lá no ar Fecharam na espécie No chuveiro quente No filme de comandos Disfarçada, né? Mas não na frente de quem Não caí Não é limite Número a introdução Por meu papo, meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que eu tô sofrendo por amor E se ela descobrir Eu pego ela e ela Se ela descobrir Eu pego ela e ela Oh meu papo, meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que eu tô sofrendo por amor E se ela descobrir Eu pego ela e ela Se ela descobrir Eu pego ela e ela É o LB, tipo a nutra bem do céu, sou feliz do céu Eu pego a guerra, só pra descobrir, eu pego a guerra É uma vida feliz Suas palavras não me importam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o gay Tudo barato normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal DJ Zeguinha, animamos a festinha